Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Leão da Central e agora eu vou contar pra vocês tudo o que rolou na conferência da Sony na E3 de 2017. Bora dar uma olhada? A apresentação começou com Uncharted The Lost Legacy. A empresa utilizou o trailer do game para abrir a conferência, com música ao vivo e muitos efeitos de luz e sombra. The Lost Legacy protagonizará Chloe Fraser e Nedley Ross que estão à procura do tesouro Tusk of Ganesh na Índia. A previsão é para ele chegar no dia 22 de agosto, exclusivamente para o PS4. Days Gone teve muitos zumbis em uma tela de uma única vez. É uma mecânica da qual o jogador terá de evitá-los ou terá de enfrentá-los todos de uma vez. Como se não bastasse o apocalipse zumbi, humanos também são uma ameaça dentro do jogo. Podendo te fazer refém ou até mesmo te matar. Mas é um ponto legal que você pode utilizar os zumbis para distrair ameaças humanas. A Sony também anunciou o trailer de Monster Hunter World com o retorno da franquia a Capcom. O jogo sairá no início de 2018 para o Playstation 4, Xbox One e PC. Saiu também um trailer fresquinho do Marvel vs Capcom Infinite. O trailer reuniu personagens como Hulk, Chun-Li, Capitão América, Thanos, todos em uma única batalha. O jogo lançará no dia 19 de setembro. Shadow of Colossus, que já havia ganho uma remasterização para o PS3, também vai ganhar uma remasterização para o novo Playstation 4. Ou pelo menos é o que a Sony pretendeu fazer na apresentação, né? Olha só, o Shadow of Colossus remasterizado para o PS4 chega em 2018. Trópico 6, o jogo da franquia a qual você controla um ditador em uma cidade, foi anunciado com o trailer de revelação para o Playstation 4, Xbox One e PC em 2018. Horizon Zero Dawn e a sua primeira expansão, The Frozen Wild, foram anunciados com o trailer que terá muitas novidades ao game. A expansão é prevista para ser lançada ainda este ano. O careca espartano mais querido e mais aguardado da Sony finalmente tem uma previsão de lançamento. Eu ouvi um aleluia? Sim, God of War 4 ganhou um trailer de gameplay e nele vemos o relacionamento de Kratos com seu filho, que é bem diferente do próprio careca que é o pai dele. E também um pouco do sistema do combate que se passará entre as histórias da trupe de Odin. A previsão de estreia para o espartano é chegar no início de 2018. Não há lá uma data muito específica, mas pelo menos já é alguma informação, né meu povo? Dentre os jogos de realidade virtual, tivemos o anúncio de The Impatient, um jogo do mesmo estúdio de Until Dawn, que parece ser um jogo que se passa em um hospital psiquiátrico que com o decorrer vai se tornando muito macabro. Também fomos apresentados a Bravo Team, que é um jogo em FPS, The Elder Scrolls Skyrim, que é uma adaptação do Skyrim para o VR, Moss, que é um jogo de um ratinho em um mundo de fantasia medieval, e por último tivemos o anúncio de Star Child, porém este com bem menos detalhes. No trailer vemos uma garota descendo em uma nave em busca de um robô gigante, ela protege o monstro e nada mais. Bem, todos esses são para a Playstation VR e nenhum deles tem previsão de estreia. O aguardado Call of Duty World War 2 teve um novo trailer revelado na conferência da Sony, focando mais no multiplayer, com um arsenal que permitirá uma gameplay bem mais hard, podemos dizer assim. E aliás, os jogadores poderão investir em suas carreiras em um modo online. Vale lembrar que cada uma possui uma especialidade e tipos de armas diferentes. O jogo sai em 3 de novembro para Playstation 4, Xbox One e PC. O amigão da vizinhança também ganha um trailer gameplay mostrando muito mais sobre o seu sistema de combate. O novo jogo de Spider-Man para Playstation 4 te dará a oportunidade de jogar com Ultimate Homem-Aranha, Miles Morales e o amigão da vizinhança é claro, o Peter Parker. O jogo sai em 2018 para Playstation 4. Destiny terá conteúdo exclusivo no Play 4 que a Activision e a Band estão disponibilizando aos jogadores do console, tais como mapas, armas e naves, como já aconteceu no primeiro. Fora isso, Ghaul, líder da legião vermelha dos cabais, que roubaram o viajante, também deu as caras na E3. Vamos lembrar o fator de que os guardiões estão desolados na Terra, o que quer dizer que teremos que recomeçar a experiência do jogo tudo de novo, como o Kati Six já havia reclamado em um dos trailers. Perdemos tudo, principalmente as coisas dele. Aliás, a data de Strat Destiny 2 foi antecipada para 6 de setembro para o Play 4 e o Xbox One, mas ainda não há data para o PC, infelizmente. O jogo Detroit Become Human da Quantic Dream também ganhou um trailer durante a apresentação. No vídeo, vemos como os androides são oprimidos e planejam uma revolução no futuro cyberpunk da história do game. Apesar do trailer, ele ainda não tem data de lançamento e ficamos aqui chupando o dedo enquanto esperamos por mais notícias. Bem galera, isso aqui foi um grande resumão da conferência da Sony 2017. Se você quiser conferir toda a conferência da Sony na E3 de 2017 em português, é só você dar uma checada aqui na central que nós temos todas as conferências de 2017 traduzidas ao vivo para o português. Fora isso, se você quiser ver o resumão de outras conferências da E3, é só dar uma checada na nossa playlist aqui na central que temos os resumões completos para você, beleza? Enfim, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer, compartilhar ele com seus amigos e, é claro, checar as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter e no Discord, Patreon e apoia-se. Não se esqueça de clicar no nosso sininho de notificações para não perder nenhum upload, beleza? Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend